No versículo 30, os irmãos percebem o medo de Jacó. Jacó ficou com medo e com razão, depois daquilo que seus filhos fizeram. É claro, ele disse, agora que vocês fizeram isso, todos os povos da terra vão me odiar e vão me massacrar, porque eu sou minoria aqui, eu sou um estrangeiro e eu sou um pequeno entre eles. Eles vão se levantar, sabendo do que vocês fizeram, do massacre que vocês realizaram, da mentira que vocês contaram, do dolo com que vocês agiram, vão se levantar e vão nos massacrar. E esse medo tinha fundamento, é claro, mas notem o que acontece quando ele parte dali. Os irmãos observem o capítulo 35, no versículo 3, vejam o que diz. 35, no versículo 5. E tendo eles partido, quando eles saíram ali daquela região, Jacó com medo dos povos todos ao redor, porque ele sabia que não era mais querido pelos povos ao redor, o texto diz, e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas. Notem, Deus protegeu aquela gente. Deus protegeu os patriarcas. Deus protegeu Jacó e seus filhos assassinos. Notem, e o texto prossegue, E não perseguiram aos filhos de Jacó. Deus protegeu aqueles homens cruéis. Ele encheu o coração das cidades circunvizinhas, E dos povos ao redor, ele encheu o coração deles de medo, de terror. E eles então não fizeram o mal que Jacó tinha medo que eles fizessem. O que Deus está fazendo aqui? Deus está mantendo os seus propósitos redentivos de pé. Ele diz, vocês são maus, vocês são perversos, vocês são cruéis, vocês são imorais, vocês são mentirosos, vocês são assassinos, mas eu não. A minha palavra permanece de pé. O que eu prometi, eu vou fazer. Eu prometi que ia fazer de vocês uma nação grande, E uma nação através da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. E eu vou fazer isso apesar de vocês. E é interessante observar isso, porque é uma grande lição teológica aqui. A palavra de Deus, as suas promessas, os seus propósitos, Permanecem de pé, Mesmo diante da maldade humana. Aquilo que Deus prometeu, Ele fará, Ele cumprirá, Independentemente da maldade humana. Algo interessante é observar aqui nesse capítulo, Que é o capítulo que inaugura essa fase em que a maldade dos filhos de Jacó é demonstrada. Algo interessante é observar que esse capítulo não tem nenhuma oração. Os irmãos podem ler o capítulo inteiro. Não encontram nenhuma oração. Não há nenhuma revelação divina nesse capítulo. Nada disso. Não há nenhuma recordação das promessas. Nem menção de Deus é feita nesse capítulo. Nada. O capítulo quer nos mostrar apenas a maldade dos filhos de Jacó. Só isso. E mostrar que agora o tom é esse. Daqui pra frente em Gênesis, o que veremos é isso. A maldade dos filhos de Jacó. E Deus mantendo as suas promessas e fazendo a história da redenção caminhar. Se a história da redenção caminhou, E chegou a nos alcançar, Isso não foi por causa da fidelidade dos homens do passado. Se a história da redenção caminhou, E se cumpriu, e se realizou, E o Senhor enviou o seu filho ao mundo por meio dessa família, Isso não aconteceu por causa da fidelidade desse povo. Isso aconteceu somente por causa da bondade, Da graça, da fidelidade de Deus. E aí E aí E aí E aí E aí